Essa proposta do governo estadual de reduzir o ICMS de 17% para 12% sobre o diesel, o senhor acredita que vai ter um resultado eficaz nas bombas ou não? Qual a expectativa? Com certeza, porque é um número significativo, isso deve impactar em torno desse primeiro momento entre 18 centavos, mas não é diferença do preço de pauta, né? Então, com certeza, isso aí já imediatamente começa a refletir em volumes de venda de diesel para o Estado. Existe uma preocupação em relação a quanto tempo esse benefício vai durar? Porque a pauta, de acordo com o que o governador falou, no sábado vai ser revista a cada 15 dias, né? Então, existe uma preocupação por parte... A pauta é revista de cada 15 dias, mas a líquida não, a líquida se for determinada a partir de hoje, de 17 para 12, de acordo com o governo, não terá fim por tempo determinado, coisa que não ocorreu em 2015, que foi só por seis meses, isso vai continuar tranquilamente com relação a esses valores menores. Em relação aos donos de postos de combustíveis, muitos deles estão reclamando que nesses dias que não tinham produto, eles ficaram no prejuízo, não tinham como vender, e que os preços estão vindo muito altos. O senhor acredita que a categoria vai enxergar essa redução de que maneira? Vai acabar sendo um alívio também para eles ou não? Não vai fazer tanta diferença assim? Principalmente os postos que ficaram com bloqueios e alcançam da rodovia, tiveram, amargaram por riscos enormes, né? Foram 10 dias de paralisação sem vender uma gota de diesel. E também o problema é que muitos estão com estoque, que compraram no preço antigo, né? O valor é extremamente alto e o governo sinaliza que vai baixar R$ 0,46 agora mais a redução do diesel vai dar um impacto, mas eles estão propensos a assumir esse prejuízo por conta de baixar realmente o preço e trazer um volume grande para o Estado. Eles acreditam que nos próximos meses, então, essa situação vai normalizar, né? O prejuízo vai acabar equiparando, eles vão voltar a ter lucro, é isso? Se a economia continuar nesse patamar, ainda é complicado, mas acreditamos que com todas essas viabilidades, essas reduções, comece a acontecer aumentar esse volume de vendas que estava totalmente abaixo do que o Estado permite utilizar. Como que está a situação dos combustíveis hoje? A gente percebe que tem alguns postos que não tem, outros tem. Qual que é o cenário e qual é a perspectiva para que a situação se normalize? Olha, nós estamos em campo grande com 100% dos postos atendendo e no interior está um pouquinho complicado devido ao acompanhamento, porque os caminhoneses não querem se dirigir a essas cidades sem acompanhamento do exército ou da polícia. Como diversas cidades não tem tanta contingente para isso, mas recebemos agora pela manhã que começou a ser desestabilizado todos os bloqueios que estavam nas rodovias estaduais e federais. Então, acredito que até sexta-feira, essas cidades do interior comecem a receber todos os combustíveis que estavam represados. Em relação às greves dos petroleiros, isso pode afetar de fato na falta do combustível? É muito preocupante se perdurar essa greve acima de 72 horas, porque é uma greve que vai estancar as refinarias. E isso é complicado, porque não chega realmente o combustível até o nosso Estado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí